Esse homem é acusado de tentativa de furto, apelidado de Homem-Aranha, Luiz entrou na conhecida Associação dos Saqueiros escalando. E o acusado teria feito isso uma outra vez, quando conseguiu levar dinheiro. Dessa vez, os planos foram frustrados e ele acabou preso. O Carlos já tinha passado por essa delegacia por furto anteriormente e no sábado tentou entrar no sindicato pelo fogo, escalou a parede, entrou pelo teto, veio a cair dentro do estabelecimento e não foi preso. Parece que não é a primeira vez que ele pratica esse mesmo tipo de crime, né? Não, não é a primeira vez, já furtou outras vezes, uma vez ele furtou dinheiro, mas dessa vez não conseguiu furtar nada. E como é que foi a prisão dele? Não, ele estava dentro do estabelecimento, o alarme tocou, o policiais chegaram e fizeram a prisão. E agora, como é que fica a situação desse homem, doutor? Ele foi autuado e flagrante nesse crime, por furto qualificado, não é afiançado, já é qualificado. E vai responder outros furtos também que ele tem em queda de policial, então ele vai demorar um tempão na cadeia. Além de praticar um crime, ele se arriscava ali, afinal ele entrava por cima e talvez até tenha caído do fogo. É, ele tentou escalar, fazia escalada nas construções e tentava entrar pelo teto, que ele tentou e nem veio a cair. Perguntado sobre a situação, ele preferiu o silêncio. Você não quer falar nada para se defender? Foi você mesmo? A gente está dando a chance de você se defender, dizer o que aconteceu. Tem passagens pela polícia? Não quer dar a sua versão? Prefere o silêncio? Não.